A Lissão Paula e Nelly disse que a eficiência do produtor rural brasileiro é tão grande que a agropecuária no nosso país recupera áreas degradadas, ao contrário do que muitos pensam que acabaria estragando o meio ambiente. Pelo contrário, ela recupera o meio ambiente. O Brasil é o inverso, é o único país do mundo que pegou áreas degradadas, como é o caso do Cerrado, e as transformou nas mais produtivas e competitivas que o globo tem. Quem fala isso não sou eu, foi Norman Borno, quem fez a primeira Revolução Verde e que afirmava permanentemente que a segunda Revolução Verde, quem fez foi o Brasil mais eficiente e mais sustentável do que a dele.